Música Para a cruz Para a cruz eu vou Posso participar Sua honra vou cantar Eu sou um barulho A cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrotado O Seu amor Música 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 Chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado do Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado do Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado do Seu amor Quebrantado do Seu amor Pela cruz me chamou Aleluia Bendito o nome do Senhor Jesus Aleluia